A CIDADE NO BRASIL E as canções que inventei, os cantores que inventei Tudo isso me levou a ser Um poeta, um cantor de cantigas de amor e dos sonhos Vem um mundo fluir com um brilho sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou por mim sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi Quantos anos depois, a sorriga chorar Neste mar de emoções, em tomar os beijões por todo o açúcar E assim quero-te seguir Até quando não sai Mas enquanto eu sentir que o quero e ouvir Serei sempre aquilo que eu sonhar Um poeta, um cantor de cantigas de amor e dos sonhos Vem um mundo feliz com um brilho sem fim nos seus olhos Tudo aquilo que sou por mim sonhou e hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi E hoje se o tempo voltas atrás Todos os seus passos seriam iguais E na realidade do que eu já vivi E essas mãos me arrebentam Obrigado, Zé! Obrigado, Zé! Obrigado, Zé! Ótimo! O que é essa minha goza De cantigas de amor e dos sonhos Vandro pulo feliz com um brilho sem fim nos seus olhos O daquilo que sou por mim, o Senhor de hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi A sua cabeça, a porta e a vida de amor e de sonhos Pagando-se feliz com um brilho sem frio nos seus olhos O daquilo que sou por mim, o Senhor de hoje eu vivo Vivo a vida que eu sempre quis, a vida que eu escolhi A vida que eu escolhi A vida que eu escolhi